O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Federal na repressão ao garimpe legal e a outros crimes ambientais no Estado do Pará. A ação também visa prestar auxílio nas atividades e nos serviços essenciais à preservação da integridade das pessoas, do patrimônio e da ordem pública. O apoio da Força Nacional de Segurança Pública tem a duração de 30 dias, a partir da data da publicação do documento. O prazo pode ser estendido, se necessário. Excelente trabalho do ministro Anderson Torres. Parabéns a ele e ao governo de Jair Bolsonaro. Fonte, deputada Carla Zambelli Fonte, deputada Carla Zambelli